O fim dele, o rabinho dele aqui... São 4 da tarde agora, nós pegamos o carro pra dar uma olhadinha, pra ver como é que tá. Caboclo? O que? Sim, lagartixa, pegando garota com a gente. Não creio, não estou crendo. Olha, vocês olhem que tem uma lagartixa ali mesmo, o nosso caboclo. Meu Deus! Vocês estão vendo? Coitada! Ai, 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 e agora? Como eu estava dizendo quando fomos interrompidos pela percepção de que estamos dando carona para uma lagartixa em cima do capô do nosso carro, nós pegamos o carro pra dar uma olhada, pra ver como tá na rua, são 4 horas agora, 4 e 15, e tá todo mundo andando na rua, de bicicleta, com o cachorro, andando de patins, tudo tranquilo já. A Gatorland colocou um comunicado na internet, dizendo assim, se vocês encontrarem um jacaré na piscina, não é um dos nossos. O que é que é o super comum jacaré mesmo, né? É assim como dizem, viu? Qualquer poça tem um jacaré mesmo, quase, quase, mais ou menos. Mas assim, lago corre o risco de ter jacaré, é assim mesmo. Então, pessoal, nada de galhos nas ruas. Se caiu, eles já limparam, porque eles são muito organizados, mas, tudo bem por aqui. Me contem nos comentários, antes de chegar aqui no canal, o que vocês estavam ouvindo sobre o furacão, e o que vocês acharam depois de ver os vídeos, se vocês mudaram a opinião, ou era o que vocês esperavam. Já se inscreveram? Já curtiram esse vídeo? Já compartilharam? Então, pessoal, esse foi o último episódio do diário do furacão. Vocês viram que deu tudo certo, estamos bem por aqui. Só temos um ventinho bom ainda, não está tão calor, ainda bem. Ele está passando por aqui, está terminando de passar por aqui. Ó, quatro e meia agora, só o aviso de vento. E eu amei ter os novos inscritos, eu queria agradecer muito cada um que se preocupou conosco. Foi muito legal ver o carinho de vocês. E eu quero muito que vocês continuem aqui, tá? Adorei ter vocês aqui, eu quero que vocês continuem por aqui. Conheci muita gente nova, conversei com muita gente lá pelo Instagram, por aqui também. Foi muito legal. Eu quero dizer para vocês que o canal tem outros assuntos. Não foi só o furacão. Eu comecei essa história de fazer o diário do furacão ali. De início, mais para tranquilizar minha família, que está no Brasil. E acabou que as pessoas começaram a me procurar para saber notícias e eu continuei com esse assunto. Mas no canal tem mais sobre a nossa vida em Orlando. Tem a nossa cidadania italiana. No ano passado nós moramos na Itália, o início do ano passado tem isso no canal também. Está tudo separado por playlist, tá? Depois que nós fizemos a cidadania italiana, eu adorei a história da pesquisa da família e continuei pesquisando. Então tem sobre genealogia, pesquisar familiares. Eu fiz teste de DNA ancestral. Tem tudo isso no canal. Tem um pouquinho sobre a época que nós moramos no México. Eu já contei também. O Léo nasceu no México. Procurem por aí que tem vários assuntos. Eu espero que vocês continuem no canal e que vocês gostem do restante do conteúdo também, tá? Olhem que interessante isso. É o fim dele, o rabinho dele aqui, porque ele está mais a norte. Para cá é norte. E aqui é o rabinho dele. Olha que máximo isso! Tchau! Tchau!